A grande cidade sou eu, a grande cidade é meu A grande cidade sou eu, a grande cidade é meu A grande cidade sou eu, a grande cidade é meu A grande cidade sou eu, a grande cidade é meu A grande cidade sou eu, a grande cidade é meu A grande cidade sou eu, a grande cidade é meu A grande cidade sou eu, a grande cidade é meu A grande cidade sou eu, a grande cidade é meu A grande cidade sou eu, a grande cidade é meu A grande cidade sou eu, a grande cidade é meu A grande cidade sou eu, a grande cidade é meu A grande cidade sou eu, a grande cidade é meu A grande cidade sou eu, a grande cidade é meu A grande cidade sou eu, a grande cidade é meu